Estamos no município de São Francisco de Assis, do Piauí. Aqui ao meu lado está a jovem vereadora e presidente da atual mesa diretora, que é Veronice, né? Veronice, mas é conhecida e chamada, que ela também, por Vera. Vera, você que está à frente do Legislativo Municipal para o bienio 2015-2016, como está o relacionamento entre os poderes? Eu me refiro à Câmara e à Prefeitura, aqui em São Francisco de Assis. Trabalham níveis em harmonia? É, eu como presidente, eu sempre levo os assuntos da Câmara até o prefeito. É de várias vezes, né? Entre a Câmara, que a Câmara hoje é dividida em três grupos. Faz parte do processo democrático também, né? É verdade. Mas tem harmonia, a gente tem sim. A gente leva os problemas até ele e a gente tem um contato muito bom com ele. Muito bem. O importante é o bem-estar social da população e o progresso do município. Vera, vamos aproveitar aqui o espaço da imprensa, através do portal comunicação, e fazer um pedido ao governador, ao governador Hélio Tobias, para que ele destine mais ações, traga mais benefícios aqui para o município. Você que demonstra, claro, que é conhecedora dos problemas, de modo especial, que você pede, reivindica ao governador do estado? A gente reivindica várias coisas, né? Mas hoje aqui para a gente é a questão da seca, né? É a questão da seca. A gente sofre muito, principalmente começando agora o mês de outubro, né? A seca realmente ela pega pesado quem mora aqui no sertão, como a gente mora em São Francisco de Assis, né? Vem castigando, né? Vem castigando. Então a questão de poucos tubulares, né? É o que a gente reivindica ao governador, que ele olhe para a seca do nosso município. Vera, você como legítima representante do povo, sua mensagem, seu nome, e em nome dos outros vereadores, em nome de todos, em nome dos seus pares, qual a sua mensagem a essa população maravilhosa, essa população que confiaram em cada um de vocês, cada um de vocês, como legítimos representantes? Essa mensagem para o futuro melhor, o futuro mais promissor? Continua acreditando na gente, né? Continua acreditando nós por isso, porque o que depender da gente, do poder legislativo, a gente corra atrás, nós vamos correr atrás do que vinha ao nosso alcance, e tenho certeza que o futuro depende de nós, políticos. Então, é isso.